Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode limpar dados de aplicativos agora no Xiaomi HiperOS. Eu atualizei o meu smartphone Poco X5 Pro para a versão Xiaomi HiperOS e eu vou mostrar para vocês esta dica neste vídeo. Você vem aqui em configurações, depois você seleciona a opção app's. Aí aqui você seleciona a opção gerenciar app's. Aí você procura o aplicativo que você quer limpar dados, você seleciona o aplicativo e depois você aperta aqui nesta opção limpar dados. Você pode limpar todos os dados ou limpar o cache. Aí você seleciona aqui, ele vai perguntar e ele também notifica que vai escolher todos os dados, aqui ele fala mais alguns detalhes. Aí você aperta em ok e você consegue limpar dados do aplicativo que você selecionou. Espero que esta dica tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você quiser comprar este modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo.